Balanço Gazar Não é banca nem vaidade, é pura realidade O rei de pouco chegou, não tenho culpa Mas pouco se canta assim Se você achar ruim, o problema não é meu E veja bem meu bom cantor, se você não tem valor O culpado não sou eu É vá balançando o casal, vá segurando o refém de muito cuidado Cantor Não é banca nem vaidade, é pura realidade O rei de pouco chegou, mas chegou sim Balanço Gazar Se você achar ruim, o cuidado cantor Não é banca nem vaidade, é pura realidade O rei de pouco chegou A natureza deu a mim este presente Está no meu sangue, no meu eu No meu coração, na minha mente É pouco na perfeição, não é brincadeira Não, não tem, me saia da frente Vai balançando o casal, vá segurando o refém de muito cuidado Cantor Não é banca nem vaidade, é pura realidade O rei de pouco chegou, mas chegou sim Balanço Gazar, seguro o refém de muito cuidado Cantor Não é banca nem vaidade, é pura realidade O rei de pouco chegou Não tenho culpa Mas coco se canta sim Se você achar ruim O problema não é meu E veja bem, meu bom cantor Se você não tem valor O culpado não sou eu É, vá balançando o casal, vá segurando o refém de muito cuidado Cantor Não é banca nem vaidade, é pura realidade O rei de pouco chegou, mas chegou sim Balanço Gazar, seguro o refém de muito cuidado Cantor É, não é banca nem vaidade, é pura realidade O rei de pouco chegou A natureza Deu a mim este presente Está no meu sangue, no meu eu No meu coração, na minha mente É coco na perfeição, não é brincadeira Não, não tem, me saia da frente Vá balançando o gazar, vá segurando o refém de muito cuidado Cantor Não é banca nem vaidade, é pura realidade O rei de pouco chegou, mas chegou sim Balanço Gazar, seguro o refém de muito cuidado Cantor É, não é banca nem vaidade, é pura realidade O rei de pouco chegou, mas chegou sim É, não é banca nem vaidade, é pura realidade É Grega língua, a língua do gringo É, um gringo falando grego, tá na cara a língua grega É, é Grega língua, a língua do gringo É, é Grega língua, a língua do gringo É, um gringo falando grego, tá na cara a língua grega Um gringo não vai dizer que não é garapa dupe Tão gão fino gorda e grandão Gruta grande gravata éчato galão Calum, brogue, garrafão, goiaba de gavião, caralho, calcão, calcão, calcão É grego a língua, a língua do gringo, é grego a um gringo falando grego, tá na cara, é língua grega É grego a língua, a língua do gringo, é grego a um gringo falando grego, tá na cara, é língua grega Eu garanto que um bingo gringo não vai dizer que o bingo gringo, granada, corpo e ganito Grigório, chefe e gartina, cascazós e gasolina, gaiola, gola, colada, capanhoso e caracala É grego a língua, a língua do gringo, é grego a um gringo falando grego, tá na cara, é língua grega É grego a língua, a língua do gringo, é grego a um gringo falando grego, tá na cara, é língua grega É um gringo não vai dizer que o bingo é garapa, grudão, granfino, cor de grandão, gruta, condivinha, batata É cá, galão, gambá, galo, brogue, garrafão, goiaba de gavião, caralho, calcão, calcão, calcão É grego a língua, a língua do gringo é grego, é grego a um gringo falando grego, tá na cara, é língua grega É grego a língua, a língua do gringo é grego, tá na cara, é língua grega Garanto que o bingo gringo não vai dizer que o bingo é grego, granada, corpo e ganito O bingo é gringo, cor de gás, gartina, cascazós e gasolina, gaiola, gola, golada, capanhoso e caracala Garanto que o bingo é gringo, cor de gás, grega, garrafão, calcão, 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 calc Eu já vi um valente sofrer Eu já vi um valente chorar Eu vi um valente correr Também vi um valente apanhar Ainda vi um valente na boca do boi Te vou contar como foi Eu já vi um valente perder pra Maria Maria sabe brigar Até cabeçada solta A indivídua sabe brigar Ela tá dourada e banda jogada Carraba de arraia e corta capim A sujeita quando brinda Cantando ainda diz assim Tiririca é falta de coca Tiririca é falta de coca Olha moleque você toma sentido Capoeira vai te ganhar Tiririca é falta de coca Tiririca é falta de coca É moleque toma sentido Capoeira vai te negar Eu já vi um valente sofrer Já vi um valente chorar Vi um valente correr Também vi um valente apanhar Ainda vi um valente na boca do boi Te vou contar como foi Eu já vi um valente perder pra Maria Maria sabe brigar Até cabeçada solta A indivídua sabe brigar Ela tá dourada e banda jogada Carraba de arraia e corta capim A sujeita quando brinda Cantando ainda diz assim Tiririca é falta de coca Tiririca é falta de coca Tiririca é falta de coca É mas moleque você toma sentido Capoeira vai te arrasar Tiririca é falta de coca 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 Um moleque toma sentido Capoeira vai te pegar Teririca é falta de coca Tiririca é falta de coca Tiririca é falta de coca Deve amargar, desse repeto não tem Cuidado meu camarada, que esse corpo de tabela não vai bem Essa pesadinha de amargar, desse repeto não tem Cuidado meu camarada, esse corpo de tabela não vai bem O pé de pedro é preto, tá escutando sujeito O peito do pé de pedro não tem mais jeito E se você tentar dizer, sua língua embaraça Cuidado meu camarada, não tente dizer meu corpo que você fracassa Essa pesadinha de amargar, desse repeto não tem Cuidado meu camarada, que esse corpo de tabela não vai bem Essa pesadinha de amargar, desse repeto não tem Cuidado meu camarada, esse corpo de tabela não vai bem Manganga mancou de você e fez pisar dizer É que mancou mancanga só de você E se você tentar dizer, sua língua embaraça Outra vez eu lhe aviso, não tente dizer meu corpo que você fracassa Essa pesadinha de amargar, desse repeto não tem Cuidado meu camarada, que esse corpo de tabela não vai bem Essa pesadinha de amargar, desse repeto não tem Cuidado meu camarada, esse corpo de tabela não vai bem Manganga mancou de você e fez pisar dizer É que mancou mancanga só de você E se você tentar dizer, sua língua embaraça Outra vez eu lhe aviso, não tente dizer meu corpo que você fracassa Outra vez eu lhe aviso, não tente dizer meu corpo que você fracassa Eu fui na venda pra comprar um zol O mais pequenininho, comprei somente um Eu fui no Rio, Paraíba, fui pescar moçum O saco, quando me viu, falou pro seu colega Sim, simbora Sim, 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 sim É, eu fui na venda pra comprar um zol O mais pequenininho, comprei somente um Eu fui no Rio, Paraíba, fui pescar moçum O saco, quando me viu, falou pro seu colega Sim, 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 simbora Sim, sim, não, sim O sucesso é fora Sim, 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 sim E rapacuia, rapacuia, rapacuia Sunga neném, sunga neném, sunga neném O sapo disse pra sapo, disse com o muçul, assim Simbora O su sai fora É, eu fui na venda pra comprar anzol Mas pro menino comprei somente um Eu fui no Rio, paraíba, fui pescar muçul O sapo quando me viu falou pro seu colega Simbora O su sai fora E rapacuia, rapacuia, rapacuia Sunga neném, sunga neném, sunga neném O sujeito, o sapo, ainda disse para sapo E também disse com o muçul, assim Simbora O su sai fora Olha que eu fui na venda pra comprar anzol Mas pro menino comprei somente um Eu fui no Rio, paraíba, fui pescar muçul O sapo quando me viu falou pro seu colega Simbora O su sai fora E rapacuia, rapacuia, rapacuia Sunga neném, sunga neném, sunga neném O sapo, se for sapo, que sinto muçul, assim Simbora O su sai fora Olha que eu fui na venda pra comprar anzol Mas pro menino comprei somente um Eu fui no Rio, paraíba, fui pescar muçul O sapo quando me viu falou pro seu colega Zun, 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 zun Simbora O su sai fora Zun, zun, zun É, mas rapacuia, rapacuia, rapacuia Sunga neném, sunga neném, sunga neném O sujeito, o sapo, ainda disse para sapo E também disse com o muçul, assim Zun, zun, zun Simbora O su sai fora Zun, zun, zun Cado pegou no ganzá O que não dá cantar Cado pegou no ganzá O que não dá cantar É meu camarada Esse corpo é de amargar O tato não canta assim Porque a língua não dá Vou começar Tamanco, troco, troquei Talacate, tororó Troca a doida, rolei O tato pegou no ganzá E vou me dar pra cantar É, mas o tato pegou no ganzá E vou me dar pra cantar Sim, essa linguagem Não se pode estudar Você morre, não aprende Não adianta deimar Cuidado, tato A linguagem começou Tô com o tato calagada E putido e tricolou O atato pegou no ganzá E vou me dar pra cantar É, mas o tato pegou no ganzá E vou me dar pra cantar Veja meu camarada Esse corpo é de amargar O tato não canta assim Porque a língua não dá Vou começar Tamanco, troco, troquei Talacate, tororó Troca a doida, rolei O tato pegou no ganzá E vou me dar pra cantar É, mas o tato pegou no ganzá E vou me dar pra cantar Sim, é que essa linguagem Não se pode estudar Você morre, não aprende Não adianta deimar Cuidado, tato A linguagem começou Tô com o tato calagada E putido e tricolou Mas o tato pegou no ganzá E vou me dar pra cantar É, mas o tato pegou no ganzá E vou me dar pra cantar Moçada que canta fogo Cuidado, a coisa mudou Botei esta obrigação Só pra mostrar quem eu sou Moçada que canta fogo Cuidado, a coisa mudou Botei esta obrigação Só pra mostrar quem eu sou É, mas o repentista Fica todo atrapalhado A língua cai O matricilar fica riado Ele fica todo invocado Afavorado e tremendo Porque esta obrigação Porque esta obrigação Não é brincadeira, não E ele não vai dizer Tudo que eu tô dizendo Moçada que canta fogo Cuidado, a coisa mudou Botei esta obrigação Só pra mostrar quem eu sou Moçada que canta fogo Cuidado, a coisa mudou Botei esta obrigação Só pra mostrar quem eu sou Olha que ela tem o que Quase querendo tem Quase querendo tem o que Queria, quero, quisesse Agora que eu quero ver Ainda tem Tapatou que trapaceiro Topada com travesseiro Olha tudo isso Pra vocês Mas moçada que canta fogo Cuidado, a coisa mudou Botei esta obrigação Só pra mostrar quem eu sou Moçada que canta fogo Cuidado, a coisa mudou Botei esta obrigação Só pra mostrar quem eu sou É mais um repentista Que fica todo atrapalhado A língua cai Mas esse lar fica riado Ele fica todo invocado Apavorado e tremendo Porque esta obrigação Não é brincadeira não E ele não vai dizer Tudo que eu tô dizendo Moçada que canta fogo Cuidado, a coisa mudou Botei esta obrigação Só pra mostrar quem eu sou Moçada que canta fogo Cuidado, a coisa mudou Botei esta obrigação Só pra mostrar quem eu sou Ela tem um que quase querendo tem Quase querendo tem o que Queria, quero, quisesse Agora é que eu quero ver Ainda tem tapatou que trapaceiro Topada com travesseiro Olha tudo isso pra você Mas moçada que canta fogo Cuidado, a coisa mudou Botei esta obrigação Só pra mostrar quem eu sou Moçada que canta fogo Cuidado, a coisa mudou Botei esta obrigação Só pra mostrar quem eu sou É, eu botei esta obrigação Só pra mostrar quem eu sou Botei esta obrigação Só pra mostrar quem eu sou Tá vendo? Eu botei esta obrigação Só pra mostrar quem eu sou E bota bem nesta balança Bota bem balanceado Balanceio, porque O corpo que eu vou dizer O repente é só de ver Cuidado, meu companheiro Tá vendo, tô? Bota bem nesta balança Bem balanceado Balanceio, porque O corpo que eu vou dizer O repente é só de ver Cuidado, meu companheiro Olha e perco, batata e bacia Barranceiro e bateria Fica bala e balão Batuco, bolo, batalho Batucada e baralho Babalu e barracão O corpo que eu tô dizendo O repente é só de ver Eu não tenho razão Tu bota bem nesta balança Bota bem balanceado Balanceio, porque O corpo que eu vou dizer O repente é só de ver Cuidado, meu companheiro Tu bota bem nesta balança Bota bem balanceado Balanceio, só porque O corpo que eu vou dizer O repente é só de ver Cuidado, meu companheiro E batuta, pele, batanda Barulhenta com banana Putina, bezeu, brasão Ainda tem balança Boca, braseiro, francura Com balaê, bandolim e batelão O corpo que eu tô dizendo O repente é só de ver Senhor, eu não tenho razão Tu bota bem nesta balança Bota bem balanceado Balanceio, porque O corpo que eu vou dizer O repente é só de ver Cuidado, meu companheiro Me bota bem nesta balança Bota bem balanceado Bota bem balanceado O corpo que eu vou dizer O repente é só de ver Cuidado, meu companheiro Me bota bem nesta balança Bota bem balanceado Balanceio, o corpo que eu vou dizer O repente é só de ver Cuidado, meu companheiro O corpo que eu vou dizer O repente é só de ver Cuidado, meu companheiro O corpo que eu vou dizer O repente é só de ver O corpo que eu vou dizer Macumba de macubeiro Não derruba feiticeio Muamba de muambeiro também não pode com cá de você Cozinha, vem cá, cozinha, vai lá Quando eu dou meu nó cego eu quero ver desamarrar Cozinha, vem cá, cozinha, vai lá Olha que fogo não é brincadeira e manda somente quem sabe mandar Cozinha, vem cá, cozinha, vai lá E também quem não pode comandinga não carrega patoar Candomblé é pau É pau, é pau, é pau Sim, naquimbanda é pó É pau, é pau, é pau O catimbozeiro não dá malene, quem erra com ele ele bate sem dó Candomblé é pau É pau, é pau, é pau É, naquimbanda é pó É pau, é pau, é pau Eu também tenho pena do sujeito que rasgar meu paletó Vice, candomblé é pau É pau, é pau, é pau É, naquimbanda é pó É pau, é pau, é pau O catimbozeiro só bate uma vez, da segunda em diante ele manda e ao ló Candomblé é pau É pau, é pau, é pau É, naquimbanda é pó É pau, é pau, é pau Quando a gente se mete com quem não conhece, termina chorando nos pés de vovó Olha aí, acontece o seguinte, eu só sei que a macumba do macumbeiro Ela não derruba feiticeiro E essa muamba desse muambeiro, ela também não pode com catimbozeiro Docinha, vem cá, docinha, vai lá Quando eu me aborreço e do meu nó sabe, eu também quero ver desamarrar Candomblé é pau É pau, é pau, é pau Sim, naquimbanda é pó É pau, é pau, é pau Eu também tenho pena do sujeito que rasga meu paletó É, Candomblé é pau É pau, é pau, é pau Sim, naquimbanda é pó É pau, é pau, é pau Quando a gente se mete com quem não conhece, termina chorando nos pés de vovó É, Candomblé é pau É pau, é pau, é pau Sim, naquimbanda é pó É pau, é pau, é pau É pau, 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 é pau Vai, Juve, oujurubu, não, não, não vai Urubu, quando vê chuva, começa logo voar Procurando uma maloca, com medo de se molhar Mesmo assim o indivíduo não procura trabalhar Vai, Juve, oujurubu, não, não vai Vai, Juve, oujurubu, não, não, não vai Vai, Juve, oujurubu, não, não vai Vai, Juve, oujurubu, não, não, não vai Urubu adora o sol, principalmente o calor Mas quando fica molhado, ele clama que horror Chora igual moça donzela quando pede seu amor Vai, Juve, oujurubu, não, não vai Vai, Juve, oujurubu, não, não, não vai Vai, Juve, oujurubu, não, não vai Vai, Juve, oujurubu, não, não, não vai Urubu, quando vê chuva, começa logo voar Procurando uma maloca, com medo de se molhar Mesmo assim o indivíduo não procura trabalhar Vai, Juve, oujurubu, não, não, não vai Vai, Juve, oujurubu, não, não, não vai Vai, Juve, oujurubu, não, não vai Vai, Juve, oujurubu, não, não, não vai Urubu, adora o sol, principalmente o calor Mas quando fica molhado, ele clama que horror Chora igual moça donzela quando pede seu amor Diga se vai chover, oujurubu, eu já lhe disse que não Porque é que você não gosta de chuva, urubu Eu não tenho casa, não Vai, Juve, oujurubu, não, não vai Vai, Juve, oujurubu, não, não vai Decreto, lei de Bahia Quem não cumprir vai se dar mal Decreto, lei de Bahia Quem não cumprir vai se dar mal Bahia mandou dizer Respeite meu birimbau Bahia mandou dizer Respeite meu birimbau Quem autorizou viola Substituir meu birimbau Errou e vai ser punido Pelo dispositivo legal Capoeira e tiririca Ou viola não é normal Fala birimbau, fala birimbau, fala birimbau Bahia já decretou Você pode falar porque está no legal Fala birimbau, fala birimbau, fala birimbau Bahia já decretou Você pode falar porque está no legal É decreto, lei de Bahia Quem não cumprir vai se dar mal Bahia mandou dizer Respeite meu birimbau Bahia mandou dizer Respeite meu birimbau Assim como pau nunca foi pedra Pedra também nunca foi pau Mas aí acresce uma circunstância Viola também nunca foi birimbau Fala birimbau, fala birimbau, fala birimbau Bahia já decretou Você pode falar porque está no legal Fala birimbau, fala birimbau, fala birimbau Bahia já decretou Você pode falar porque está no legal Olha aí decreto, lei de Bahia Quem não cumprir vai se dar mal Bahia mandou dizer Respeite meu birimbau Bahia mandou dizer Respeite meu birimbau Assim como pau nunca foi pedra Pedra também nunca foi pau Mas aí acresce uma circunstância Viola também nunca foi birimbau Fala birimbau, fala birimbau, fala birimbau Bahia já decretou Você pode falar porque está no legal Fala birimbau, fala birimbau, fala birimbau Bahia já decretou Você pode falar porque está no legal Fala birimbau A rima seguida do meu repente, ela é de doer Eu dou razão a quem não souber de ser Por que é que a rima seguida desse meu repente, ela é de doer Eu dou razão a quem não souber de ser O meu repente é plenamente consciente Ele é decente e tá na linha de frente É exigente, impertinente, irremitente Você veja o que acontece a quem tentar de ser o meu repente É que a rima seguida desse meu repente, ela é de doer Eu dou razão a quem não souber de ser Por que é que a rima seguida desse meu repente, ela é de doer Eu dou razão a quem não souber de ser Se o sujeito tentar de ser o meu repente Da dor de dente, neofragia e congestão Dói o pulmão, o coração, o cotovelo Ele ainda consome a mente e também quebra queixo e tornozelo É que a rima seguida desse meu repente, ela é de doer Eu dou razão a quem não souber de ser Sim, mas a rima seguida desse meu repente, ela é de doer Eu dou razão a quem não souber de ser O meu repente é plenamente consciente Ele é decente e tá na linha de frente É exigente, impertinente, irremitente Você veja o que acontece a quem tentar de ser o meu repente É que a rima seguida desse meu repente, ela é de doer Eu dou razão a quem não souber de ser É, mas a rima seguida desse meu repente, ela é de doer Eu dou razão a quem não souber de ser Se o sujeito tentar de ser o meu repente Da dor de dente, melfragia e congestão Dói o pulmão, o coração, o cotovelo Ele ainda consome a mente e também quebra queixo e tornozelo É que a rima seguida desse meu repente, ela é de doer Eu dou razão a quem não souber de ser Sim, mas a rima seguida desse meu repente, ela é de doer Entraça bem mas Essa é a רima seguida de lembr Dick Porto